Chegamos aqui pelo que parece em um momento crítico, o Teresinosauro acabou de lutar contra o Karno e ficou gravemente ferido, mas tá recuperando aqui e o Karnotauro... Eita nossa, foi perseguir aqui o Teresina, botou pra correr, cara, ah não Teresina, caraca, tu já lutou contra um Giganotossauro junto com um Tiranossauro Rex E mesmo assim não deu conta de um Karnotauro, tudo bem que não é o mesmo Teresina, mas poxa, Teresina né? Qual é? Bom galera, nós estamos aqui em mais um episódio no nosso Vale Encantado e já vou trazer aqui os pedidos de vocês ao qual nós temos 10 Edmontossauros Que já estão preparados aqui, que vamos soltar no Vale e também 4 Gigantes Pinossauros que estão também preparados aqui Vamos soltá-los, eu vou colocar até no Oasis, colocar pra cá, pronto, perfeito E também os Edmontossauros eu vou colocar para aquele lado, porque eu quero que eles sobrevivam, já que ali não tem muito carnívoro né? Mas enquanto isso, enquanto a gente espera, vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos o Blindado Dá pra ver o Blindado de longe, porque essa característica dele metálica é bem reluzente Realmente Nós temos o Karnotauro de costas aqui para o Dark Ah, e só um adendo agora que eu lembrei Algumas pessoas comentaram que viram na verdade um Dimetrodon Na verdade Dimetrodon não, é Dimorfodon, desculpa Atacando Piteira E não que um Piteira foi atacado por um Dilophossauro O que é bem interessante Inclusive tem um aqui ó, pra quem não sabe O Dimorfodonte, é esse aqui Tá pegando o peixinho aqui O cara caçou um Piteira O que é normal, obviamente Eles estão aqui, pelo que vocês podem ver ó Separados Eu acho que tem Piteira aqui pra baixo Ou tá onde o Piteira? Ih rapaz Ah tá aqui ó, aqui tá o Piteira Tá bem separado mesmo Então vai demorar até ter outro confronto no caso E tem um dormindo aqui na pedra E em cima tem um Quetzal que também está dormindo Ah não, ele só tá se coçando aqui ó E de repente ele pode caçar alguma outra coisa Por aqui Vamos dar uma olhadinha Olha só como é que tá o oásis aqui ó Até a floresta Aqui desse lado Caraca, tem uma montanha aqui na verdade Até a floresta que tava aqui Ela recuou Ela desapareceu na verdade Por causa Da chuva que não apareceu né Então infelizmente Acabou ficando tudo meio desértico Também Nós temos aqui um Pentaceratops Estão chegando aqui os gigantes Spinosauros Já chegaram alguns Edmontossauros Também lembrando que o líder vai se chamar de Ed E o líder aqui Vai ser o Sauron Opa pera aí, olha só Tem um Dilofossauro aqui no meio do deserto O que que o cara tá fazendo aqui velho Ele é lá do pântano Onde tem bastante umidade Vários peixes para ele caçar também Caso queira Mas tá aqui no meio do deserto Por isso que o conforto tá lá embaixo O que que o cara tá fazendo aqui E falando nisso também Falando em carnívoro Nós temos o Tiranossauro Rex Que eu queria ver aonde ele tava Até porque o Tiranossauro Rex Eu não sei se vocês lembram Dizimou Basicamente Destruiu Os Pentrossauros Que estavam bem aqui ó E agora não tem mais ninguém Só tem um Apatossauro que tá chegando Que conseguiu se safar Dos carnívoros O bom é que daí Opa Briga, briga, briga Vamos ver Tá caçando? Ah, tão caçando aqui ó Ih rapaz Vai pegar mais um Parassauro Os Tiranossauros indo atrás Saltou Eita nossa galera Começou aqui ó Mas é um contra um Pode ser que ela dê um chute E mande pra longe Vamos ver ó Tomou mais uma mordida Não tá conseguindo se defender E opa Mais uma batalha aqui Não Galera Nossa e mais outra batalha Do nada Do nada todos começam a se atacar De novo isso Ó Mordeu aqui Um Brachiosauro Do Jurassic Park ainda Nossa Do Jurassic Park 3 Vai ser eliminado Nosso ícone Não acredito nisso E cadê aqui ó Ó Parassauro Foi derrotado E tá aqui o Dilo Ué Cadê o resto? Aqui ó De novo Vai caçar Mordeu Pegou ali na perna Vai atropelar o Dilo O Dilo saiu correndo Bem da hora Caraca Opa Mais uma caçada aqui Dessa vez Bem longe Pegou Mais compinhos Sendo devorados A gente já tinha Até alguns comps Sendo devorados No episódio anterior É E o touro Vai caçar de novo No Voltou Ah não Touro Tu que era muito pacífico Ficava só No seu cantinho Lá E agora Começa a atacar Todos os herbívoros Principalmente Sauropodes Olha isso É uma pena Olha o que você Se tornou Você mudou Eu não te reconheço mais Mais uma vez Tá mordendo ali a perna E já vai cair agora 29, 28 É Já era Nem vou olhar galera Porque dói no coração já Ele tava bem aqui ó Lembram que ele ficava só aqui E agora Ele só fica atacando Os sauropodes Virou um monstro E eu acho que os carnívoros Eles tiveram um acordo Aqui tem um tratado Não é possível Porque os caras Não se atacam Então de boa Só caçam herbívoros O que que tá acontecendo Olha só aqui Nó Já era Galimimus Derrotado Caçado Por um giganotossal Eu ia dizer o Boros Mas não é o Boros Nó Tá devorando Sério galera Eu tô ficando meio triste aqui Até porque Os nossos herbívoros Estão sendo Completamente Caçados E acredito eu Que só vão Restar Estes aqui ó Porque o resto Tá sendo tudo Dizimado Não tá sobrevivendo Ninguém Por quê? Talvez até tenhamos Mais alguns Aqui sendo Caçados Vamos ver Tá Tem uns Coetzos Aqui voando Ó Tá chegando Aqui ó Os vilofossauros E o touro Só caçou E foi embora Deixou aqui a carcaça Do brachiosauro Do Jurassic Park Que a propósito Tá bem aqui ó Caída Eu acho que tem Muito carnívoro E tipo Acaba que o local Fica muito pequeno E eles ficam Estressados né Acaba que tipo Os territórios Acabam ficando Mais curtos No caso Mais uma Olha só Tão caçando Tão lutando Na verdade Não tão caçando Brigando pela carcaça Caraca Chegou aqui agora Os vilofossauros Chegaram também Os alossauros Carnotauros Tudo tá aqui agora Ih rapaz A manada De parasaurolofos Que estavam No território Do touro Antes Agora estão aqui ó Fugindo Serão correndo Beleza Isso Se afastem Não tem mais Ninguém aqui ó Antes o touro Ficava só por aqui Aí ele não tinha Companhia Depois que vieram Os parasauros Ele foi aqui Pra cima Vocês lembram? Aí depois disso Basicamente O trem só Desandou E o Dark O Dark tá lutando Nossa O Dark tá atacando Aqui Um Brachiosauro Outro A gente vai perder Outro Brachiosauro Tem um aqui Dormindo até Enquanto o companheiro Tá sendo caçado Caraca Ó Mais uma caçada Aqui Outro Sauropode Nó Já era Agora é a extinção Dos Sauropodes Na verdade é a extinção Dos Brachiosauros Porque Sauropodes A gente ainda tem aqui Nós temos o Dreadnoughtus Tem um aqui embaixo Nós temos também Os Apatossauros E quem que o Ah velho Olha isso Só foi eu falar Do Dreadnoughtus E ele já vai ser atacado Pelo Espinossauro Sério Esses carnívoros Não gostam Dos Sauropodes Isso já ficou Bem notável Esse que tá Não Ele tá com 100% Ainda Caraca Tá ferido Mas tá 100% Esse aqui É potente Galera Será que ele tem Algum grau Aqui De proteção Mas pelo que parece Não Ó Ele é normal Mas tá 100% Ainda Mesmo ferido Vamos ver de novo Ah não 35 E já tinha baixado Tudo galera Por isso A gente não viu Ó 19 18 Ou parou Não Nossa Já era Esse Brachiosauro Até ele era Bem poderoso Ele tava resistindo Bem E ele conseguiu Tancar ainda 19% Mas Não foi o suficiente E agora ele vai cair E aqui nós temos Outra caçada Mais um Compinho Que se foi E falando sério Eu tô quase Torcendo aqui Pra aquele predador Supremo Chegar Logo aqui No safari E derrotar Todos os carnívoros Pelo menos Eu espero que Quando ele chegar Ele faça isso Porque a gente Tá com muito Predador E eles já Acabaram com tudo Só temos agora Um Brachiosauro E a gente vai ficar Né Sem Sauropode Basicamente Mas enfim Bom a gente vai ficando Por aqui Então Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não se esqueça De deixar o seu like E principalmente Claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Fui E o carnificino Acabou de Caçar aqui Um cabritossauro E fiquem aí Com a extinção Dos Brachiosauros Infelizmente Transcrição e Legendas Pedro Negri